Te procurei, sei onde estás Eu te conheço bem Mas não vou atrás, ontem eu te liguei A caixa de mensagem me ouviu Mas que você, vou respeitar o seu espaço Vou tentar compreender Olha pra mim e vê se vale a pena pisar Eu já percebi que tu gosta dos caras que correm atrás Mas eu tô aqui, parece que uma chance vai nos ligar Mas se desligar, fio desencapado pode machucar Sinta, só consigo me expressar pra você Através da batida Viva, quando eu falo o seu nome É a parte mais bonita da rima Sinta, só consigo me expressar pra você Através da batida Viva, quando eu falo o seu nome É a parte mais bonita da rima Ela disse não, eu disse sim Por proteção, ela quer ficar longe de mim Era só tesão Eu me afastei, foi proposital É meio a turbulência, ela deu sinal Ela deu sinal, ela deu sinal Sinta, só consigo me expressar pra você Através da batida Viva, quando eu falo o seu nome É a parte mais bonita da rima Sinta, só consigo me expressar pra você Através da batida Viva, quando eu falo o seu nome É a parte mais bonita da rima Olha pra frente, vê quem tá na sua frente A estrada é uma só, mas são caminhos diferentes Diferentes que se encontram lá na frente É bem melhor, vamos por lá dos opostos Mas a rota é uma só Eu ando meio atrasado, acho que o tempo passou A gente tinha hora marcada e o despertador falhou O feijão tá na panela, o vizinho na janela Os clichês estão em dia, menos eu na casa dela A gente tinha. O feijão tá na panela, o cheijo O feijão tá na panela, o relación do ser